Olá galera do canal, beleza? Mais um vídeo aí no canal Delvinho Máquinas. Aí galera, vamos montar mais um vídeo aí para vocês aí. Continuando o vídeo da retícula ali do barramento do torno, imã. Mostrar para vocês aí o passo a passo. E acompanha o vídeo aí até o final galera. A gente vai montar o torno, o barramento do torno aqui para vocês. Mostrar os carrinhos. Vamos lá. Olha aí galera, o barramentinho aí já foi retificado aqui. Olha como é que ficou o acabamento aí. O barramento aí de metal da Corpauz. Da empresa Corpauz de metal. Fazendo a parte de baixo aí, ó. E aí E aí E aí Olha como a barrameta está brilhante. Estamos localizados aqui na Paraíba, Logradouro, Cacimba de Dentro. A cidade é Cacimba de Dentro e aqui é o distrito de Logradouro. Telefone para contato DDD 83996153622. Cacimba de Dentro e aqui é o distrito de Logradouro. Aqui é continuando o vídeo, o último vídeo postado aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like e ativa o sininho. Teve isso aí de murcho. Barramento aí com quase 4 metros de comprimento. Mas se for ele todinho dá mais de 4 metros. A gente está fazendo o barramento aí. Aí estamos querendo vender essa máquina aqui. Para poder comprar uma maior, para pegar serviço maior também. A gente está refletindo aí como espelha. Fui? Fui? Obrigado. 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 Vai ficar muito grande o rei, beleza? Serviço de retífica de barramento. Um abraço aí para o nosso amigo Manuel aí de São Paulo. Os filhos, esposas, toda a família. Essa marca que a gente comprou lá em São Paulo. Um abraço aí, amigão. Quero mandar um abraço a todos os clientes que comprou as máquinas de solda conosco, os dignitores de alta frequência. Um amigo aí do... Do Mato Grosso. Um amigo do Mato Grosso aí e já sua máquina chega por aí, viu? Seu inditor de alta frequência. Um abraço, meu amigo. Um amigo que eu estou com a todos da ilha aí. Eu não esqueci de um beijo, das ferramentas, das campos. Até da ferramenta aqui. Tá bom. Valeu galera Obrigado por ficar até aqui Se inscreva no canal Para você não perder o final do vídeo Vou cortar esse vídeo aqui E em qualquer momento Estarei postando o vídeo Finalizando o serviço Do Barramento Torres Um abraço para a galera de Natal Da Corpal Uma das maiores empresas de Natal Valeu Finalizar aqui mostrando a máquina O ignitor de alta frequência Essa máquina aqui A gente fabrica aqui em logador O telefone aqui para contato Que é o Whatsapp 83-99615-3622 Delvino Máquinas Na Paraíba Se a gente deixa soldar alumínio Fala comigo aí Faça a sua encomenda Beleza Máquina dessa aqui Uma dessa vai diretamente para Mato Grosso Bom amigo aí do Mato Grosso Esqueci o nome agora Mas A gente vai fazer os testes aí Vamos enviar a sua máquina Semana que vem Se Deus quiser Valeu galera Tem um nome inscrever aí Inscreva-se Valeu